Eu me procurei no forró Eu me procurei no forró Deu bem a noite inteira no forró Te procurei, peguei um tambureço dele Me sentei, no cochilar ele me deu um beliscão Me avisando que você chegava Tomando-te me sorrindo sem medo Chorei, 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 chorava Querendo o amor de forró Chorei, 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 chorava Querendo o amor de forró A tampona tocava, quanto mais tocava Mais eu me lembrava que ia ficar só Você não era aquilo que eu pensava Você não passava demais de sua dor Chorei, 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 chorava Querendo o amor de forró Chorei, 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 chorava Querendo o amor de forró Eu me procurei no forró Deu bem a noite inteira no forró Te procurei, peguei um tambureço dele Me sentei, no cochilar ele me deu um beliscão Me avisando que você chegava Tomando-te me sorrindo sem medo Chorei, 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 chorava Querendo o amor de forró Chorei, 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 chorava Querendo o amor de forró Eu me procurei, chorei, 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 chorava Você não passava demais de sua dor Chorei, 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 chorava Querendo o amor de forró Eu me procurei, chorei, 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 chorava